O que vai acontecer no novo episódio de Legacy? Seher conseguirá entender o que Cana está fazendo? Como Eman reagirá à surpresa de Seher? Do Egui ali serão pegos? Tudo isso e muito mais em nosso vídeo. Se você quiser que Eman e Seher não se separem antes de passarmos para o nosso vídeo, não se esqueça de compartilhar nosso vídeo. Enquanto assistia aos vídeos que Eman e Seher filmou, Seher veio. Seher ainda está tentando descobrir o que Eman pode gostar. Quando ele faz perguntas em uma revista que encontrou da última vez, ele nunca obtém as respostas que deseja. Porque o que ele mais quer é Seher e ela está com ele. Seher ainda não gosta das respostas que recebe, fica com raiva da Eman e vai embora. Do Egui ali tem que ficar no hotel para a operação. Enquanto isso, Do Egui fica muito surpreso com a piada da proposta de casamento de Ali. Por outro lado, Zoal e Cana estão tomando café juntos. Zoal quer apreender seu telefone enquanto procura as vulnerabilidades de Cana. É por isso que ele faz um pequeno plano para Seher ver a senha do telefone. No entanto, embora Zoal faça o que quer, Seher não consegue obter a senha do telefone. Do Egui ali atuam juntos para a operação. No entanto, Ali vê essa situação como uma oportunidade e tenta estar perto de Do Egui em todas as oportunidades. Do Egui, por outro lado, fica perturbado com a proximidade de Ali. Mas ele tem que suportar a tarefa. Ali e Do Egui examinam as pessoas ao seu redor e tentam entender quem está fazendo o que. Nesse interning, após as palavras simpáticas do casal que lhes dirigiu, começaram a tomar café juntos. Em sua mansão em Kirili, ele tenta destruir os vídeos feitos por Cana e Zoof. Vendo que Zoof e Amã estão lidando com vídeos, ele quer virar a água da mesa de centro e estragar o telefone. No entanto, bem neste momento, quando o Zia vem e mantém Cana ocupado, Cana não pode fazer nada. Depois disso, Cana fica muito preocupado quando o Iamã pega seu telefone e computador e vai para seu quarto. Enquanto isso, Seher está tendo problemas com o Singer. Ele também descobriu o que fazer por Iamã e começou os preparativos para a surpresa. Ali e Do Egui continuam recebendo elogios do casal que acabaram de conhecer. Quando o Iamã vai para seu quarto, ele quer ligar o telefone. No entanto, ele sai da sala e procura um carregador porque a bateria acabou. Enquanto isso, Cana imediatamente quer entrar no quarto da Iamã e pegar o telefone. Quando ele estava prestes a atender o telefone, Iamã volta para a sala. Cana imediatamente se esconde no camarim. Quando o Iamã conecta o telefone ao carregador, ele fica desconfiado ao ouvir o que Cana disse no vídeo que a Iusuf gravou. Depois disso, ela imediatamente liga para Nadim e pede para encontrar a pessoa com quem Cana estava falando ao telefone. Cana, por outro lado, fica muito preocupada ao ouvir as palavras de Iamã no camarim. Do Egui ali ainda estão com o casal que acabaram de conhecer. Ali se aproveita dessa situação e percebe como conheceu Do Egui e como se sentia por ela, mesmo fingindo, contando o que ele passou. Quando Do Egui ouve alguém falando sobre a entrega, ela pensa que este pode ser o homem que eles estão procurando. Iamã descobriu com quem Cana estava falando e começou a questioná-lo. Mas tudo o que você diz é mentira. Iamã ainda está muito incerto quando o agiota diz que Cana pegou o dinheiro para o tratamento. Do Egui ali decidem vasculhar o quarto dessa pessoa. Eles secretamente pegam a chave na recepção e vão para o quarto do homem. Enquanto isso, Iamã diz que após as informações que recebeu do agiota, ele virá a Cana e conversará comigo sobretudo sobre saúde. As mentiras do agiota e de Cana não são reveladas e Cana respira fundo. Graças ao que Cana disse ao usuário e ao anel que as Iá deu, o agiota não disse a verdade a Iamã. Do Egui ali, por outro lado, entraram no quarto do homem e começaram a investigar. No entanto, naquele momento, quando o homem voltou para seu quarto, Do Egui ali imediatamente se esconderam no armário. Eles permaneceram muito próximos um do outro no estreito gabinete. Na mansão, Cana se livrou do agiota e passou a dar toda a sua intensidade para Seir. Ele conta a Seir o que Iamã fez. Então, depois que Seir sai do seu lado, ela imediatamente pega o telefone de Seir e começa a mexer nele. Então, ele pega o telefone, joga no chão e quebra. O objetivo de Cana é que quando Seir encontrar Ficrete, Iamã os veja e deixe Seir. Você também pode compartilhar nosso vídeo com seus amigos para que eles possam acompanhar o que está acontecendo em nossa série. Chegamos ao final do nosso vídeo por enquanto. Te vejo no próximo vídeo. Cuide bem de você. Adeus, adeus. Inscreva-se. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.